Fala rapaziada do canal Riva Retífica, hoje nós vamos com mais um vídeo do motor OHC com cabeçote e cilindro da CRF 250F Chupando uns embusinhos também né, quem é do nordeste aí sabe né É bom demais, é bom demais, é bom demais Então galera, já fiz a retífica, né, encamisamento e já fiz a retífica Falta finalizar a planha da face aqui superior Então, aproximadamente aqui o pistão tá passando da face, aproximadamente uns 2 a 3 milímetros Ele tá passando Vai vir aqui mais ou menos uns 5 décimo de junta mais ou menos Então galera, olha o tanto, ainda tem o colarinho aqui do cilindro pra rebaixar mais ou menos 1 milímetro Mais ou menos 2 milímetros do pistão que tá passando Tá passando, então galera Então, o BO vai ser o que? Eu vou ter que fazer um preenchimento na face das carcaças Preenchimento, planha e definir a altura Aqui já tá praticamente definido né Não tem muito o que fazer não Agora nós vamos só definir Apenas a lubrificação que eu vou ter que fazer pra subir por aqui Ou eu vou ver aí por onde é que eu vou colocar O negócio é bom né Então, galera Já tem Eu vi ontem no Youtube Não sei quem foi que me marcou no Instagram Me marcaram Que já fizeram um motor semelhante a esse Aliás, me marcaram já com dois motores bem parecidos com esse Um, se eu não me engano, é um Vareta Se eu não me engano, é um Vareta Colocado cilindro e cabeçote da Twister nova Só que colocaram Da posição original A corrente desse lado E me marcaram ontem já com um motor de CG150 Nessa forma que eu tô fazendo aqui Então, galera Eu não vou ser o único Também não vou ser o primeiro Já tem Já tem um aí Primeiro do que o meu Já nesse mesmo formato Até a soda que fizeram aqui É idêntica à que eu fiz Isso aqui também Ficou bem parecido com esse Só não sei a configuração que eles estão usando lá Mas já tem um motorzinho aí no Youtube Não me lembro qual é o nome do canal Me perdoem, mas eu não me lembro qual é o nome do canal Foi que me marcaram aí no Instagram, né? Então, galera Aqui já tá Eu deixei o pistão um pouco arrochado Um pouco arrochado na camisa Porque a gente vai ter várias pré-montagens E nas pré-montagens vai arranhando, vai arranhando Eu já deixei um pouco arrochado Pra quando eu definir tudo mesmo Aí eu dou mais um brunimento Pra ficar na folga Que eu necessito E outra coisinha aqui Que eu vou ter que fazer aqui A biela Ah, o pistão O pistão ele tá saindo pra fora aqui E eu não tenho um copo maior do que esse Eu vou tentar Conseguir um copo maior do que esse Pra que ele venha mais ou menos até aqui Pra que esse pistão não saia daqui de dentro Que eu não tô gostando disso aí Eu vou ver se eu Vou ver com o meu amigo Lequinho Lá de Demi Reti Fica lá em Santa Cruz de Capibarib Se ele tem um cilindro maior do que esse Que esse aqui Eu não cortei Mas ele ficou curtinho Porque, galera A CRF 250 Eu não sei qual é o custo Mas eu acho que o custo da 230 é maior E além de tudo Tem um pino de 2 E outra Aqui A biela eu tô com Eu estou com 1.5 milímetro Maior Se ela fosse o tamanho original Ela ainda ia descer mais um pouquinho Aí eu vou ter que tirar um pouquinho na biela Que já tá batendo aqui embaixo Tirar um pouquinho na biela Vou fazer a montagem do câmbio Pra ver Fazer a montagem do câmbio pra ver Olha o fino Tá tirando aqui Mas aqui é só um acabamento aqui nessa solda Que resolve Mas aqui já tá batendo Já tá batendo Mas é a coisa que a gente resolve Com certeza vai ter que tirar um pouquinho da biela Pra não bater no câmbio, né Isso aí é certeza Mas É isso Mais uma pré-montagem Deixando vocês aí Por dentro de tudo Que tá acontecendo Peço desculpa por Não adiantar o máximo Possível Porque Galera Meu tempo é corrido E eu só posso fazer isso No final do expediente Já são cinco e meia E eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês Já fiz Dentro de meia hora Fiz a retífica E já fiz essa pré-montagem Tô fazendo esse vídeo pra vocês Aqui É Amanhã Tirar aqui Amanhã Fazer o que, galera? Amanhã Quando eu for fazer uns cabeçote ali Já vou preencher essa face Conjuntamente com a outra carcaça Que tá ali Vou preencher essa 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 face aqui Faço a planha E defino a altura E Praticamente finalizo Finalizo o O bloco Aí vou Partir pra finalizar o Cabeçote Beleza, galera? Não é um vídeo grande É um vídeo curtinho Só pra deixar vocês Por dentro de tudo Né? Polimento O polimento Eu deixei espelhado Pra não Como é pré-montagem Como eu falei Como é pré-montagem Eu deixei espelhado E deixei um pouquinho justo Mas eu deixei espelhado Pra não danificar o pistão E quando eu finalizar O brunimento aqui Eu vou deixar esse mesmo brunimento aqui Que é pra não Castigar Essas ranhuras Não é pra castigar O tefron Do pistão É um pistão Que é MP Premium E é isso Amanhã tem serviço Pra caramba Possivelmente Não vai dar tempo Pra me fazer nada aqui Porque Hoje eu tô cansado demais Amanhã Possivelmente eu vou estar Mais cansado ainda Porque galera Serviço demais Graças a Deus Serviço acumulando Se acumulando Se acumulando E chegando mais Chegando mais E a gente fica perdido Fica perdido E é isso Nunca mais eu fui na oficina Da Indonésia Meu tempo tá corrido Tô fechando a oficina Tô indo pra casa Direto pra casa Não tô indo mais Na casa de ninguém Visitar ninguém Porque Tô finalizando Meu expediente Cansado pra caramba Mas é isso A gente não pode Reclamar da vida Né Valeu galera É um videozinho Só pra deixar vocês Por dentro Pra não deixar vocês Sem vídeo Beleza Vamos embora Pra casa Já é hora Tomar banho Descansar Que amanhã Tem mais serviço Com força Tô ficando doido Com tanto serviço Aqui Tô é doido Valeu Abraço Cheio no olho Fique com Deus Até o próximo vídeo Se assim o senhor nos permitir Tchau rapaziada Tchau 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 Tchau